Música Fala aí pessoal, beleza? A gente com mais um vídeo, galera, essa vez é que eu tô no Point Blank, cara, mais um vídeo de Point Blank Essa vez é que, galera, é um vídeo um pouquinho rápido, onde eu vou tá abrindo algumas caixinhas que eu ganhei aí Vamos ver o que a gente vai ganhar nessas caixas, tentando a sorte nas caixas, galera E também vou tá informando pra vocês a live da doação da Conta Major, pra vocês do sorteio da Conta Major, galera Eu vou tá informando também nesse vídeo, e vamos que vamos, já vamos começar aqui abrindo as caixinhas Deixa eu mostrar pra vocês o que chegou na loja, chegou aí o novo Arsenal, cara, que é o Arsenal Geórgios, galera O Arsenal Geórgios tá disponível pra vocês E também, junto do Arsenal Geórgios, chegou a Caixa Geórgios, clãs Que é a caixa que você pode comprar, que vem todas essas armas aqui, ó Vem a Augia 3 Geórgios, vem a Cris SV Geórgios, vem a UA93 Geórgios, a K12 Geórgios, a Cerberus Geórgios Ou uma raríssima Fang Blade Dark Steel por 180 dias, clãs Essa caixinha custa 1.500 de cash É uma caixinha, é um pouquinho cara, mano, de cash Eu vou falar a verdade, ela é um pouquinho cara de cash Mas eu creio que vale a pena, já que os itens são de 60, 30, 7, 7 dias e 3 dias também, clãs Mas normalmente, quando a caixa é um pouquinho mais cara assim, velho Normalmente vem 30 dias, ou então 7 dias, mano Então vai dar sorte, galera, vai dar sorte de vocês, cara Se você for um cara de sorte, você compra a caixa aí e tenta a sorte, mano Que é GG, clãs Deixa eu ver o que foi que chegou também mais Eu acho que foi só isso que chegou agora, mesmo no PB Essa caixa Geórgios aqui mesmo E vamos abrir aqui a minha caixa que eu ganhei, galera Ganhamos 10 caixinhas aqui, mais outras Geórgios aqui Ganhamos 10 caixas Geórgios E eu também tenho essas caixas, 10 caixas UD, cara Caixa UD B Vamos tá abrindo essas duas caixas aqui E tentando a nossa sorte, clãs Beleza, mano? Nessa caixa aqui vem a OA93 UD Cheatec M200 UD Scorpion VZ61 UD E vamos começar com a caixa UD Que é uma caixa que eu já tinha Eu acho que eu já tinha essa caixa há um tempo E vamos começar abrindo ela aqui Vamos ver o que a gente vai ganhar Vamos lá, clãs Scorpion Opa! Começamos bem com aquela Scorpion VZ Eu achei aquela pistolinha que parece uma metralhadora Por 60 dias, clãs Começamos bem, moleque Vamos abrir mais um aqui SC 2010 por 3 dias Medical Vamos abrir mais um aqui Vamos lá PP19 Bison G 7 dias É A gente tá ganhando um de cada Pelo menos a gente tá ganhando um de cada Scorpion VZ A pistolinha lá por 3 dias Mais um Vamos lá PP Bison 7 dias Vamos lá UD de novo Scorpion VZ por mais 7 dias Cara, eu quero ganhar um AUG, mano Um AUGzinho UD, cara Um AUGzinho De novo, cara VZ61 30 dias Caralho, mano Essa arma não tem muito dia já, hein Ó, o A93 É bom, moleque Pra gente fazer um fudendo aí os caras, mano Vamos lá Cara, eu quero Cadê a AUG? Não tem AUG, não, velho Ah, não tem AUG, mano, aqui, velho Não tem AUG, velho Tem só M7 Tem a Sheetec Eu quero a Sheetec, mano Eu quero a Sheetec agora, mano Tem uma Sheetec que vai vir agora Caralho, M7, mano M7 30 dias M7G 30 dias Mano, vai ser agora a Sheetec Eu quero a Sheetec Sheetec 60 dias Sheetec 60 dias Ai, caralho Bizon 7 dias Que merda Vamos lá Vamos abrir agora a caixa Geórgios, cara Que é a caixa nova que chegou Nesse pacote que é bem bonito As armas são tudo douradas Lindas Vamos que vamos aqui Vamos abrir O A93 3 dias Cris 3 dias Ah, não, cara Do Nazar agora, hein, mano Meu Deus, cara O A3 dias Só 3 dias Tá trolando, mano Tá trolando, cara O A3 dias, mano Tá trolando essa caixa, galera 6 unidades Vamos lá Alg, atrapa Pelo menos um Alg Mas por 7 dias, né, mano AK12 A Geórgios 30 dias 30 dias Tá bom, né, mano Ah, Cris 30 dias Também tá bom, né, clã Mais 3 Vamos lá Cris 30 dias De novo, não, cara Com Sheeteczinha, mano O A30 dias Aí sim, caralho Essa caixa Não tem Sheetecz, mano Mas eu quero uma Aug, mano Não, eu quero Cerberus, cara Eu quero uma Cerberus, mano Uma Cerberus A gente vai jogar de 12 Boladão Uma Cerberus Dona Ah, o A93 Mas 7, tá bom Cargamos muito Aí Dá pra gente fazer aí O Fodendo Crackdown Fodendo a porra toda Como se fosse o cara Mais FTP da sala Como se fosse o cara Mais doente da sala Vamos ver aqui As Armidas Que nós temos, ó Cadê, 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 cadê Cadê, cadê As Armidas Cadê, cara Cadê A Aug Geórgios, mano A Aug Geórgios Que nós ganhamos Tá aqui, ó A Aug Geórgios Cara, ela é bem bonita Essa Aug, hein, cara Vamos equipar Não, equipar não, cara Eu queria só equipar na mão Caralho Eu equipei a Aug Sem querer, mano Que doença é esta De Oxo Que você tem, cara Eu não queria equipar a Aug, mano Olha essa cara, velho Que eu vou lá Cabo lá, dona, velho Mano, eu não queria equipar Essa Aug, velho Putz, mano Já tem um Aug Cara, eu tenho um Aug Equipado aqui, velho Aug A3G Equipado por 46 dias, velho Pra que eu Mano, agora vamos ver Essa arma Vamos ver se ela é bonita mesmo Porra, mano Que burro sou eu, mano Agora eu tô puto comigo mesmo, cara Por que eu equipei essa Aug, mano Ó, só os Só os mitos aqui Vamos entrar aqui Qualquer lado mesmo Ah, velho Ah, minha Augzinha, velho Beleza, clã Vamos que vamos E agora eu vou estar falando Pra vocês agora O dia, cara Depois de enrolar tanto aí Eu vou estar falando pra vocês O dia Que vai ter a live Da Conta Major Vai ser no sábado agora, clã Sábado Amanhã, na verdade, né Amanhã Deixa eu ver se a Aug Se é bonita mesmo É, a minha resolução tá baixa Mas é um Aug dourado, né, velho Parece um Aug Só que ela é bem mais brilhosa Bem mais dourada Do que a Aug G Ah, velho Eu tô puto Porque eu equipei, velho Eu não gosto de equipar Aug, cara Eu gosto de guardar as Aug, velho Eu gosto de colecionar Aug, mano Pra quem não sabe Eu gosto bastante De colecionar Aug, velho Não gosto de equipar, mano Eu fiquei putão, mano Agora eu fiquei putasso, mano Fiquei putasso Vou matar tudo Olha lá Desenho Ah, tá piscando Galera, então Sobre o sorteio da Conta Magel Sobre a doação da Conta Magel Ela vai ser feita amanhã No sábado Às 20h Horário de Brasília Não vai ser o horário do Acre Vai ser às 20h da noite Horário de Brasília Então fica ligado aí Fica ligado no meu Facebook Cara, se você não me segue No meu Facebook Eu vou estar postando Alguma alteração Se tiver alguma alteração Referente ao horário Ou ao dia Da se eu tiro essa conta Fica de olho no meu Facebook Vou estar postando lá Pra vocês verem, tá ligado? Beleza? Tá ligado? Beleza? Granadinha que pede o cara Ah, o cara não vai morrer A granada não, hein? Mano Ainda tô puto, velho Porque eu equipei Essa Não tem pensão de equipar Essa Aug, velho Mas vamos que vamos terminar Essa partida aqui Falta dois minutos pra acabar Então, 6 barra 3 Regrezinho mais Galera, esse é um vídeo Bem rápido mesmo Eu só queria abrir Essas caixas pra vocês No vídeo E também queria estar Informando pra vocês Que muita gente Estava me perguntando No Facebook Quando que ia ser Quando que ia ser E, galera Vai ser o seguinte, cara Eu vou estar Eu vou estar Entrando em alguma página No Facebook Em alguma página minha Que eu tenho Eu tenho várias páginas Ou então Eu vou estar criando Eu acho que eu vou estar Entrando em alguma página minha E eu vou estar Criando um sorteio lá Pelo sorteio, amigo Conhece o sorteio, cara? Eu vou estar Criando pelo sorteio Daí vocês vão Entrar na página lá Vão clicar em Participar do sorteio E durante a live No caso Durante a live Eu vou fazer o sorteio Ao vivo pra vocês Vocês estão vivos Pra fazer o sorteio E o ganhador Tem que estar presente na live, cara O ganhador tem que estar Na live Presente na live Pra receber a conta maior Que eu vou estar Passando todos os dados Pra ele, mano Beleza, clan? Então é basicamente Isso que eu queria falar Pra vocês nesse vídeo Um vídeo um pouquinho rápido Tamo só moreno aqui, cara Eu também queria falar Que eu tô com o Tasso Porque eu ativei essa Aug Que eu queria guardar ela, velho Puta merda, mano Agora é o jeito de nós jogar de Aug E é pra sempre, né, cara? Meu Deus, cara Meu Deus, cara Pelo muito Vamos esperar o tempo acabar Aqui, falta um minutinho Pra acabar Salve, Deus Tá gravando? É nóis Tarra Tarlisson É nóis, Tarlisson Tô gravando sim, brother Pela 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 Informativo Já morrer de novo, velho Tá de brinx, mano Tá de brinx, mano Os caras acham que essa mina aqui é terrorista, tá ligado? Por causa da roupa, velho Ninguém mata a mina, parece, velho Ah, meu Deus, cara Hoje é o dia da zika, velho Dia da zika virgem Como 10 doido, mano Só doença, velho Só um frego de doença Os caras tão focando em mim, é, mano Diz aí, time do caralho Ajuda aí, time do caralho Tô me balando, hein, clã Agora é hora da embalação, clã Agora é hora que eu peguei o ritmo do game Vamo aqui, vamo Mano, só tô 6 segundos e eu começo a matar, velho Foda, né? O bagulho é doido Ah, então é basicamente isso Quero o vídeozinho rápido de hoje Deixa aquele seu like pra fortalecer Pra quem vai colar na live amanhã Deixa aquele seu likezinho Que ajuda pra caramba O seu like no vídeo Live amanhã no sorteio da conta Às 8 horas da noite Repassem aí E é nóis, tamo junto Valeu, falou, um abraço Até o próximo vídeo E fui, clã Tamo junto, é nóis, caralho Deixa o seu like aí Que é nóis Mano, tô muito puto Porque eu ativei essa algo Puto que pariu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.